Olá, o Expressão está começando na nossa TV APLP. Vamos começar o programa de hoje mostrando esses meninos fantásticos, o quarteto Clube do Jazz, gravado lá no Oca Rio, a Iris Club, Iris Pub. Isso, Oca Rio e Iris Pub, na versão em preto e branco. Já mostramos aqui ele em uma versão com efeitos. E agora na versão em preto e branco, os meninos quarteto do Clube do Jazz. Vamos conferir. E agora na versão em preto. 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 E agora na versão em preto.